Fala galerinha, beleza amigo? Voltando com o vídeo pra vocês Olha aí gente, eu comprei isso aqui pelo Mercado Livre Esse microfone aqui pra você plugar no seu celular E melhorar a qualidade de áudio do seu vídeo Ok? Eu paguei nesse microfone aqui, paguei 52 reais com frete Ok? Saiu por 72 reais Ele é da estéreo, da Sony Ele vem acompanhar esse fonezinho aqui E esse cabo extensor Pra você plugar no seu celular Essa parte você pluga no celular Pou E a outra parte aqui você pluga O microfone aqui E pode ficar mais longo o cabo aí pra você Gravar o seu vídeo Ok? Bom Ele vem com essa esponjinha aqui Pra abafar ruídos do seu ambiente Eu achei ele um pouco Até bonito Mas em questão de qualidade Sinceramente Eu achei pouquíssima diferença Entre Esse microfone aqui da Sony E entre Um fone comum Que tenha microfone Eu fiz o teste Eu gravei aqui Uma parte aqui com esse microfone da Sony Gravei com o microfone do Do fone de ouvido Do fone de ouvido E gravei com o microfone Do celular mesmo Ok? Eu achei pouquíssima diferença E eu vou estar Colocando aqui pra você Ver se tem alguma diferença Entre As três gravações que eu fiz Ok? Bom Eu estou gravando aqui com o alto-falante do celular mesmo No caso aqui é o Motorola One Ok? E eu vou estar plugando agora Esse aqui Esse microfone aqui Pra você ver Se tem alguma diferença Entre o microfone do celular Com Esse aqui da Sony Ok? Só antes quero dar uma dica pra você Dica não Mostra pra vocês aqui Ele é um Interessante Até bonito Ele tem essa parte aqui A parte de L Que ele gira aqui Pra você Ficar aí mais próximo Da sua boca aí Pra você falar melhor E Ele tem um acabamento legal Eu achei um acabamento Legal dele aqui Eu não abri ele aqui Pra ver como é que é aqui dentro Eu não abri Tá? Mas Bonitinho ele é Agora sobre qualidade de som Eu achei aí Completamente pouquíssima diferença Entre O alto-falante aqui do Do celular Com Microfone Com fone de ouvido E com Esse aqui Eu vou estar plugando ele aqui no celular Pra você ver se tem alguma diferença Tá? Então A partir desse momento agora O áudio está sendo captado Pelo microfone Sony Ok? É... Eu até tinha comprado também Anteriormente aqui ó Um microfone de lapela Que é isso aqui Péssima qualidade Péssima qualidade Péssima qualidade mesmo É isso aqui Paguei 20 reais Nesse aqui ó É 20 reais Jogado no lixo Tá aí Melhor você usar É... O fone de ouvido mesmo Que tenha Um alto-falante Do que está usando Esse aqui Beleza? Então galera Agora eu vou colocar aqui A gravação que eu fiz aqui É... Que eu gravei com o celular Com... Capitando com a câmera do celular mesmo Um alto-falante E... Em seguida com Microfone Sony Na sequência Com Fone de ouvido Pra ver o que você acha aí Tá? Fala galera Beleza amigo Voltando com mais um vídeo pra vocês O som que você está ouvindo Está sendo captado Pelo alto-falante Do celular mesmo Fala galera Beleza amigo Voltando com mais um vídeo pra vocês O som que você está ouvindo Está sendo captado Pelo microfone Sony Fala galera Beleza amigo Voltando com mais um vídeo pra vocês O som que você está ouvindo Está sendo captado Pelo fone de ouvido Então galera Se você achou alguma diferença aí É... Entre esse microfone aqui E o fone de ouvido E o alto-falante da câmera mesmo Do celular mesmo Pode deixar nos comentários aí O que você achou Tá? Se você quiser comprar Esse microfone aqui É... Eu vou deixar o link É... Do Mercado Livre Onde eu comprei Tá? Beleza? É... A dica de hoje foi essa Se você gostou Compartilha o vídeo Deixe aquele like Um abraço E fui Deixe aquele like